Pra minha mãezinha, já telegrafei e já me cansei De tão sofrer nesta madrugada estarei de partida Pra ter a querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando E eu confiando no escurecer A prateada, na área da estrada A água molhada, desanoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Fui lá que nasci, lá quero morrer